Olá, consultores! Todo dia é dia de consultoria e hoje nós vamos falar sobre os serviços que você pode oferecer para escolas. Você tem interesse em trabalhar com escolas? Você é um nutricionista? Está interessado a trazer a sua consultoria para esse tipo de serviço de alimentação? Então fique comigo nesse vídeo. Consultorias em escolas é um serviço muito mais direcionado para os nutricionistas pela questão da elaboração de um cardápio balanceado para as crianças, tá? Então, na minha opinião, eu indico a consultoria em escolas para nutricionistas, tá bom? O que o nutricionista, o consultor, pode trazer para as escolas? As escolas palestras relacionadas a uma boa alimentação, pode trazer também um acompanhamento nutricional para os alunos, pode oferecer uma consultoria em todos os sentidos para as cantinas das escolas, onde você vai elaborar cardápio, vai implantar boas práticas, vai cuidar de todos os documentos que são obrigatórios, vai capacitar os colaboradores e também vai trazer estratégias de um bom funcionamento e de lucratividade para essas cantinas também. Muitas vezes as cantinas são terceirizadas, então você pode usar uma parceria com o dono da cantina e o dono da escola e fazer um serviço completo para os dois e você pode sim ser um profissional útil também dentro das escolas, não só em restaurantes, lanchonetes, padarias, mas as escolas também precisam dessa atenção, oferecem alimentação para os alunos e precisam ser orientados e capacitados para trazer uma alimentação segura e correta para os alunos. Já ouvi muitos casos na mídia de merenda escolar que causou surto em crianças, que trouxe mal-estar para professores, então assim, a gente precisa também olhar para as escolas e ser um profissional que pode fazer diferença dentro das escolas, trazendo a segurança dos alimentos para os alunos, para as crianças que se alimentam ali nessas escolas. Certo? Espero ter te ajudado, saiba mais sobre isso, estude mais sobre isso, em como desenvolver esse trabalho nas escolas, isso vai fazer muita diferença aí para a sua carreira, para o reconhecimento profissional que você deseja tanto ter. No próximo vídeo vamos falar de gestão de pessoas. Por que falar de gestão de pessoas em uma consultoria? Fique ligado no próximo vídeo. Claro, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho e fique ligado na nossa série. Te espero no próximo vídeo. Até lá! Tchau!